Uma vim paqueda Uma vim paqueda Uma vim paqueda Uma vim paqueda Isso! Duche, não? A vim paqueda Tuma, enterai! De grande forma! E terminando este beck de nossa parte de B.I.B. Que não está com os positivos, só não se vai entender agora que vocês vão te conhecer o mestre Tico Voss e o homem do ambiente e o homem do ambiente Tico também Ver como se fosse um abraço um beijo para mim E quando você disse? Deixe-me enviar seu Kiko seu grato Tico moro Moro, moro, moro Tem uma vim paqueda Uma vim paqueda Talvez não está tudo agora Mas a vim paqueda Com montanã e nães Tem uma vim paqueda Tem uma vim paqueda Eu estou mais emocionada Mas aqui Cada um dia com um um em lança qualquer produto Tem algo super, super emocionante Super great Então agora tem uma oportunidade de experimentar de fazer De qualquer maneira É uma vim paqueda É uma vim paqueda É uma vim paqueda Aqui Criolho Criolho Se Fundando Ninguém vai de um barco 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 Estão protegendo nós mais custa, não com proteção, mas com força de compra. E não, e não é custa sim, tá? É uma super, super boa notícia. Então, de mim, para bem também, e para o que se trata, Corçal, para bem, mas a Corçal, first and foremost, também é proprietária de Montana Beer, este serviço Corçal, bebe de sua família Montana, mais, mais, para bem, e tra-do, não, for de orbo, рузinha, e chega e não, não fábrica, senhora, cinta na porta, está mais amável, então, excita e custa, está se está mais ciudad meto. Então, se ela Schutz dentro de 10, cinco dias, não?. Dia processo, já é com a clápa, bebe. Então, lá gama é um conhece произош ver de cerveza. Ah! Que botar eletro ou vó? O que é, senhora? Dá-me o seu dia pra trás, é descootto, porque está frio. Mas essa é a etapa, certo? O smak é bem frio, o container. Você pode ver se não está, mas também é um pouco zezig. Como a estatura é gostei. Mas essa aqui, você pode beber com a temperatura. Então, com a gente tranquila. Então, até, até. Agora a temperatura é baixa. Então, não está aqui fogo, calor, corçal. Esse smak é igual frio, como agora é baixa a temperatura. Então, essa é a etapa, você pode saber. Então, você pode saber, você pode ver com essa. Então, isso aqui, você está com a quantidade milionária aqui de uma empresa local. Então, tem um produto antes que estava na busca de sabor de corçal. Sim, é frio que estava... É, frio que estava bom de gosto. Então, está a busca de sabor de nós. Antes, aqui, tem cerveja, quando tem um tasting, tem a perna lá que nasce, tem que refletir o nosso sabor, projetar para nós mesmos e para nós. O mercado, o mercado não... O avião também, só que, epa, é cê-lo um constrário, que sei se quando... Pero, todo país está assim. Sim, bom. É cerveja, desce... Sori, que me dão pra falar de cerveja, né? Pero, é cerveja, desce. Quando morre pra morrer. É que, logo morre pra beenhar. O da heart over. É, cara... É uma esmagada. É provérbio, não é? É provérbio, não é? É um negócio normal, então, um coceiro, não é cerveza? Muita gente, por... Agora nós temos quantos habitantes? Nós temos 600 mil, mas não é? Não é? Concentra-se para a turista tanto. Que turista precisa? Não é um cerveza de corso. Então, agora nós como eu sou, vamos dizer, a gente que bebe um cerveza de corso. Sim, 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 sim. Então, antes de matar, é? Sabe o limite, sabe o limite, mas por bem, mas que é um bia, então você pode me ver se você pode notar um bebê do, ou você pode dar um frio, rato, rato, etc. Você pode satisfazê-lo, sim, sim. E tem uma parte humorística, você pode dizer, não é que você está falando blondes, mas não é mesmo com o Wende, blondes, mas com o Montana, blondes. Sim, é o Montana, blondes. Fantástico. O Tico, tem mais notícias. Boa notícia. Boa notícia, boa notícia para sobrar. Há um 50% de pico, mas é só uma análise crítica. Da mesma maneira, o caminho tem 100, o banco não, o Arabo vai com o projeto, não está contra o trabalho, assim não é tanto, mas não é mesmo, não é mesmo. Tem um grupo holandês, não é mesmo, não é mesmo placa, mas vai para cima. Vida nova. Vida nova. Quem tem vida nova? Vida nova está, banco de fundo de pensão. APC. Quem está APC? Fondo de pensão. Sim. 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 Então, nós faltam mil. Ou não, nós faltam três mil. Nós chegamos a três mil, nós temos um problema. Mas câmbio, gas house, apartamento, etc. Então, porque essa é boa notícia, que ao menos é uma fonte de pensão, então, a Maduro em Curiosos Banco está joinando. Fantástico. Está em Cacem, tem um projeto turístico, ou seja, o banco não está querendo os projetos turísticos, então, nós estamos querendo. Então, aqui nós estamos com o Cacem, você está com outro, então, uma vista, Saúde Arábia, a Lagatur e Sheik, que é um bilionário bairro. Então, não tem nenhuma prova, mas não tem nada de novo. Bilionário, não tem nada de novo. Então, não tem dois de novo, que é invertido na questão. Outra coisa, o banco está no local, nós estamos preferindo a uma coisa com a nossa cerveja local. Montana, nós estamos preferindo a nossa banca local. Se não, welcome e bilionário, que está bem de Quatar aqui, com a Saúde Arábia, que é invertido aqui, nós temos mais projetos para garantizar a atração turística ou também é facilidade. O segundo, parto é de inversão, é assim, de quando ele se pode invertir, não tem necessidade, é assim, é um nome de Warren Buffett, 司ado, não tem específico, os dois empé toscription, mas você tem que mover, você tem que mover, você tem que circular, não dá um momento nem caminho para ser circulando, invertido em fundação, com certo requisito que a fundação tem uma injeção de sangue, mas com certo requisito, que agora chega tal, é melhor mover, é melhor renovar, porque não se não tem de novo. E tem que se mover, se mover, para não suerte, se você mover, é que se aumenta. Sem outra placa. Se aumenta, vou compreender, mas se mover, se mover, se perder muito tempo, e mesmo tem problemas, se ler a sua biografia e a sua porta, este é o atual presidente da América. Este é um milionário, mas perde, se mover, se mover, se mover, se mover, se circular, se mover, se mover, se mover, mas, no momento, se é bom, já, está subindo, como é que está, é a sensação de que a gente se sente, mas mas, não é que está perdida, mas, não é que está perdida. Mas, é que está meto com a interconectividade. Não, se você, não é que está com uma isla de Caribe-Ost, o tem BWI, British, West Indies, Airlines, o tem Caribe Air. Então, não, 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 aventura o 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